A gente vai entrar naquele debate, né? Ale, mas ser nichado ou ter múltiplos produtos? Em determinado momento, o que a gente precisa é pagar a conta e fazer o nosso negócio dar lucro, ser rentável. Então, quando eu olho pra esse cenário, pouco me importa se eu sou nichado ou se eu não sou nichado, até eu viabilizar o meu negócio, tá? Quando eu viabilizo o meu negócio, aí eu me dou ao luxo de escolher. Puta, meu sonho sempre foi trabalhar com coisas de bebê. Legal, aí eu posso pesquisar pra tentar fazer a virada. Então, desde que não sejam coisas ilegais, que não é o que a gente recomenda, né? Eu não acredito que você precise, no começo, ser nichado dentro do segmento, tá? Agora, vamos olhar futuro. Vamos olhar aí a longo prazo. A longo prazo, é mais fácil você ser relevante sendo nichado ou sendo um magazine, como a gente diz, né? Múltiplo categoria ali dentro. É muito mais fácil você ser relevante sendo nichado, tá? Então, você começar depois a fortalecer, importar, fabricar, ter a sua própria marca dentro daquele nicho. A você ser relevante no mercado. Tipo, ó, esse tipo de produto aqui. Sei lá, vou usar a garrafinha, tá? Então, a garrafinha pra academia se vende 100 mil reais, 1 milhão de reais por mês, 2 milhões de reais por mês. E eu vendo 25, eu sou 30% desse mercado. E aí sim, isso se torna uma grande arma pra você. Pra buscar assessoria dentro dos marketplaces, né? Que account é um assessor de conta, depende do marketplace, eles chamam de formas diferentes. Isso se torna pra você ser um atrativo pra ser comprado pelos fundos que estão comprando aí diversas empresas dentro do segmento. Eles não querem comprar múltiplos magazines, etc. Eles estão comprando lixados, donos de marca e etc. Então, fabricando ou importando ali dentro. Então, aí sim, a longo prazo, o nicho é um ponto importante. Aí agora, mas eu tô num micro, micro nicho. Eu tô lá no final, eu tô lá na sexta subcategoria dentro daquele nicho. Posso ir ampliando, mas ficando dentro do mesmo nicho? Sim. Quando você abre esporte e fitness, você tem uma cadeia gigante de coisas. E aí você pode ser relevante em roupas de esportes. Você pode ser relevante em acessórios para tal coisa. E aí você pode entender como é que você vai ampliando isso para continuar sendo relevante. Para continuar tendo uma importância dentro desse cenário. Eu ia cantar ciranda, cirandinha aqui. Então, dentro desse cenário, tá? Mas não acho, às vezes eu vejo isso como uma preocupação de pessoas que estão buscando ainda validar. Estão buscando se encontrar em um nicho. Estão buscando consolidar a sua posição. Eu não acho que essa é uma posição de quem tá buscando se consolidar. De quem tá buscando validar o negócio, de quem tá buscando pagar a conta. Isso é uma posição para você fazer depois a médio prazo. Lógico, se você nascer assim e isso for indo para esse lado, perfeito. Tá bom? Mas eu acho que a médio e longo prazo é interessante para você ganhar poder de negociação. Digamos que tem uma fábrica nova e você tá num nicho super importante, você é agressivo. Uma marca começa a ganhar relevância. Você consegue chegar lá e falar, cara, eu sou o maior nessa categoria aqui. Ou eu sou um dos dez maiores vendedores online dessa categoria. Um dos dez maiores vendedores do Brasil desse produto. Me dá uma condição especial? Só trabalho com você se você me der prazo. Então você vai ganhando o poder de barganha nesse sentido, tá? Teve uma pergunta aqui, só que como tem a ver com o tema, já vou puxar. Que é com relação ao... As situações quando a pessoa é fabricante, né? Aqui diretamente. Então não sei se o Mantovã ainda estiver. Um beijo aí pro Léo. Deixa eu só pegar quem que perguntou. Eu falo que eu perco as perguntas aqui, porque vai comentando. Mas deixa eu assim, no caso de ser fabricante, né? Quando a gente fala na escolha de produto, escolha de nicho. Se você já é fabricante, se você já tem uma marca, cara, você deve ser nichado em cima do que você tem. O que você vai começar a ponderar com o tempo é o que a minha máquina tem capacidade de fazer. Dentro do que a minha máquina, ou o meu know-how de indústria, ou as pessoas que eu consigo terceirizar, a minha produção, meus prestadores de serviço, o que eles conseguem fazer. E aí você se dá o luxo de pesquisar algo e aí sim, olhar o mercado, verificar o que mais vende dentro dessas possibilidades que você tem. E aí você começar a testar outras coisas, tá? Não falando de um posicionamento de marca especificamente, porque às vezes você vai continuar tendo aquela marca e continuar tendo aquela mesma postura, tá? Aquela mesma direcionamento como marca, aquela mesma linha. Mas você vai olhar uma máquina com uma hora ociosa. Você vai olhar ali, ah, esse cara que faz isso daqui na injetora tal, consegue fazer esse produto aqui também que eu vi que tem bastante venda. Deixa eu mandar esse cara rodar esse produto? Então, teve um cliente nosso que ele era muito bom nisso, né? Muita experiência dentro da área de fabricação. E aí ele falava que ele gostava de visitar os prestadores de serviço, sempre sendo terceirizado a produção dele. E ele gostava muito de visitar, porque ele ia observando as coisas. Ele ia olhando os moldes que estavam parados, e era injetora de plástico, no caso, lá as fábricas que ele tinha negócio. E aí ele ia olhando e falava, caraca, esse molde faz tal coisa. Pum, ia lá, pesquisava. Faz sentido. Então, ele ficava olhando para entender a capacidade da máquina, o que ela faz, e automaticamente ele vendo possibilidades a serem executadas para ele vir trazendo como uma linha. E aí, no caso dele, eram derivados de plástico. Então, ele continuaria tendo produtos derivados de plástico, mas ele estaria ampliando o mix em termos e tipos de produto. Então, assim, eu acho que tudo vai valer e tudo vai bater de acordo com o seu momento, tá? Então, eu acho que isso é importante também para a gente poder analisar. E lembrar que o seu momento é o seu momento. O seu momento não é o momento do seu concorrente, não é o meu, não é a pessoa que está do lado. E isso é importante também, tá? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri